Olá amigos, webespectadores, olá internautas, boa noite. Estamos dando a partida para mais um programa super especial aqui pela TV Cinec. É a estreia do Channel Show com Vic Danzi e também com Eugênio Coracini. Boa noite para todo mundo, seja bem-vindo ao nosso primeiro programa Channel Show. Boa noite, gente. É a grande estreia do programa Channel Show. Aqui é um sucesso, não é mesmo, Vic? Já está conquistando corações de milhões de internautas e hoje com convidados para a Ládia Especial, hein, Vic? Com certeza. Que sucesso, hein? Muitas atrações, temos games, temos entrevista e também nosso amigo Adalberto trouxe um convidado, você ficou sabendo? Convidado especial, hein, Vic? Então, vamos passar a bola para ele? Vamos, Adalberto. É com você, Adalberto. Por favor. Opa, que prazer, que grande alegria, Vic. Oh, que beleza. Seja bem-vindo. Vamos iniciar nossa participação. Bora com você. Nesse Tchelon Show especial e já vamos trazendo convidados muito especiais. Vou trazer uma pessoa que esteve hoje lá na Rede Brasil TV, ao lado do Nain, no programa do Petrúcio Melo, aproveitar essa oportunidade para desejar um pronto restabelecimento ao amigo Petrúcio Melo, que está passando por uma situação um tanto delicada, mas que eu tenho certeza que com as nossas orações de vocês, ele logo estará se restabelecendo. Então, está aí, os votos de um pronto restabelecimento ao nosso querido Petrúcio Melo. Bem, Tchelon Show começando e a primeira atração do Tchelon Show de hoje é o cantor Luciano Moreno. Vem pra cá, Luciano. Olá, boa noite. Tudo bem? Vamos lá, então? Vamos lá. Já vem a primeira música, já entra cantando, né? Vamos arrochar, vamos arrochar. Qual o nome dessa música? Deixa eu ver aqui. Chama-se Que Deus Abençoe Nossa História. Que Deus Abençoe Nossa História. Ela está começando, linda, maravilhosa. Está começando muito bem. E assim será. Opa! Que Deus Abençoe Nossa História. Luciano Moreno. A Nova Voz do Brasil. Faz tão pouco tempo que a gente se conhece, mas até parece que faz uma vida. Uma história perfeita, feito luva, sem cachorro. Se não for um grande amor, é uma amizade linda. Eu não esqueço o que você falou, sem medo, sem pudor, se abriu pra mim. Foi um conto de fadas, coisa de cinema. Esquecemos os problemas e foi lindo assim. Agora eu estou aqui pensando, o que será que ela está fazendo agora? Como foi ontem, que seja depois e que Deus abençoe a nossa história. Como foi ontem, que seja depois e que Deus abençoe a nossa história. Minha vida agora tem um novo sentido. Ser o teu amigo me faz muito bem. Eu não sei dizer o que acontece comigo. Eu nunca senti isso por ninguém. Eu não esqueço o que você falou, sem medo, sem pudor, se abriu pra mim. Foi um conto de fadas, coisa de cinema. Esquecemos os problemas e foi lindo assim. Agora eu estou aqui pensando, o que será que ela está fazendo agora? Como foi ontem, que seja depois e que Deus abençoe a nossa história. Como foi ontem, que seja depois e que Deus abençoe a nossa história. Muito bem, tá aí, que beleza. Luciano Moreno. É isso, obrigado. Rapaz, me conta uma coisa. Eu conto. Quanto tempo de estrada? Cara, já tem um tempo. Já tem um tempinho? Na realidade, eu comecei a cantar. Eu não sou, eu não, me fiz cantor, nasci cantor. E a gente cantou em banda de forró durante uns oito anos, depois montei uma dupla sertaneja. E há um ano e pouquinho a gente realmente se lançou solo. Dá uma olhada ali para os nossos amigos. Olha, com certeza. O pessoal aí que está curtindo a internet. Olha, bastante repercussão já. Não, programa, que beleza. Graças a Deus. Vamos dar um abraço para os amigos que a gente viu hoje. Sandro e Mandel. Então, vão estar breve aqui com a gente. Abraço, viu? Vocês são demais. Fred Rovela, o homem das tarantelas. Teve comigo hoje, olha, fez o maior sucesso. Uma energia maravilhosa. Mandar um abraço, pessoal, também. Olha só, é a www.videoverdade.com.br.br. Pessoal da Vídeo Verdade. Gente muito boa, gente maravilhosa. Vão estar com a gente aqui. Vão estar nessa parceria com a gente, não é? Isso, e... Então, quem mais estava com a gente, hein? Olha, estava... Rodrigo Fittipaldi, rapaz. Isso também, é verdade. Estava lá, estava um manejo legal. E... O empresário do Nain, empresário... Ande outros... O Nain, né? O próprio Nain estava lá. Então, me conta uma coisa. Quanto? Você veio de onde? Que estado você veio? Eu sou de Pernambuco. É pernambucano? Sim, sim. Pois não, sou demais. Já passou pelo Recife? Também, né? Já banhei as nádegas nas águas do Recife. A Veneza Brasileira. Sim, lindo, cara. O que você me conta? É muito bonito mesmo o Recife, não? É lindo. O Recife é lindo. Para quem tem dinheiro para gastar, mais ainda. Quem não tem, né? Só admira e passa. Bom, vamos fazer uma coisa. Vamos, sim. Eu estou meio perdido aqui com esse monte de cartões na mão. O senhor do Mano, eu vou trazer mais uma música. Você tinha me falado aqui. Ah, coisa romântica. Olha só. inglês agora, hein? Não, isso aí é nordestinês. Nós não falamos inglês, nós falamos nordestinês. I love you. Aliás, a Vick é baiana, né? Tu és baiana, mulher. Ele já nasce falando inglês, né? É verdade. Tobi. Halliday, Halliday. Você sabe como funciona o negócio do Halliday? Não. Halliday funciona assim. Diz que a criança está... A mãe foi lá, pôr a comida para o neném. Ele comeu tudo, né? Aí depois ele chegou puxando na barra da saia da mãe. Mãe, quero mais, quero mais. Halliday, menino. Halliday. Assim que funciona o negócio. Vamos fazer então o seguinte. Vamos trazer mais uma música. Vamos trazer um brilho especial nesse programa, nesse channel. Agora, I love you, baby. Vamos lá, Luciano Moreno. I love you, baby. Luciano Moreno, a nova voz do Brasil. Se alguém chegar pra você, falando alguma coisa de mim. Cuidado, meu amor, que pode ser, alguém que só quer ver nosso fim. Um mundo de amor e paixão, é o que a gente está vivendo. Tá fazendo bem pro coração, então pode falar que eu não tô nem vendo. É bom a gente se cuidar, eu não quero te perder. Demorei muito pra te encontrar, quero ficar com você. Simbora! I love you, baby. I love you, I love you, I love you, I love you, baby. Simbora! Se alguém chegar pra você, falando alguma coisa de mim. Cuidado, meu amor, que pode ser, alguém que só quer ver nosso fim. Um mundo de amor e paixão, é o que a gente está vivendo. Tá fazendo bem pro coração, então pode falar que eu não tô nem vendo. É bom a gente se cuidar, eu não quero te perder. Demorei muito pra te encontrar, quero ficar com você. Eu amo você, baby. 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 Eu amo você, my love you, my love you, my love you, baby. Beleza, beleza Tá aí, Luciano Moreno Olha, vamos fazer o seguinte Os internautas estão pedindo Você vai tomar uma aguinha Vai lhe molhar o bico Depois você vai fazer mais uma pra gente Tá bom? Me dá para passar os contatos agora Vou passar, vou passar Quem quiser contratar o Luciano Moreno Vamos vender o peixe, claro O cantor é assim, né Ele vem com oi no peixe, outro no gato Tem que ser, cara Não precisa comer todo dia Me cantou também, come, rapaz É, o vai e o racha Então vamos lá, os seus contatos Meus contatos para o telefone é Eu mesmo, quando você me encontrar na rua Pode conversar comigo, nós já vendo o show Já canta ali mesmo e tudo mais Mas se não quiser ser assim, você pode ligar no telefone 970147510 Você vai encontrar uma pessoa maravilhosa Profissional pra caramba E vai fechar um bom negócio Fazer aquele puta show na sua cidade Na sua casa, enfim, onde você quiser Legal Você está no Facebook? Sim, no Facebook, Instagram, YouTube Na rede Facebook pra galera te chamar Luciano Moreno Já é Facebook Instagram também, Luciano Moreno O YouTube, Luciano Moreno Também vai me encontrar Eu quero mandar um abraço para as pessoas Você vai voltar ainda Calma, calma Você volta Quer mandar um abraço? Manda um abraço Olha, eu quero mandar um abraço Pro Nair Todo o pessoal que cuidou Nossa, super bem da gente Inclusive você que estava lá Foi lá que nós te conhecemos Que beleza Nós já nem moremos Foi lá, não foi? Oxi E mandar um abraço para os parceiros meus Como por exemplo o Lindolfo Pessoal do Iguarulho Gente, um abraço Para vocês Pessoal de São Paulo Do Nordeste Beijão no coração de vocês E me aguardo Que nós temos muita novidade Para acontecer esse ano Marcos Caputo Nossa, muita gente E também a Martinha Que é a produtora Lá do programa Até o Desce Pequenino Está lá, você viu? Desce Pequenino Está lá, você viu? Você viu que legal? Então, vamos fazer o seguinte Vamos Os internautas pediram Os nossos espectadores Mandam aqui Você vai lá Vai moer o bico Depois vai voltar Vai fazer uma música Porque agora Eu chamo de volta para cá Olha só Para cá não Olha aí Cenário todo especial Prontinho, só para eles Está aí a Vic Dante E também o Eugênio Coracini É com vocês É isso aí, hein? Está bombando o programa Ele canta muito bem Daqui a pouco A gente vai sortear Os CDs dele Que ele deixou aqui Para poder fazer sorteio Para os internautas É isso mesmo Então você de casa Claro, você manda Aqui no nosso programa Daqui a pouquinho A gente vai liberar O chat especial Para todos vocês Então, vocês continuem Ligadinho aqui Na sua melhor Aqui na TV Sinec Com o programa A Team New Show E se você quiser curtir A nossa fan página Lá no Facebook É Channel Show Ou você pode me encontrar No Facebook Eugênio Coracini Ou a minha amiga Liquidantes Mas agora tem mais música É isso mesmo Que eu estou sabendo aqui? Exatamente Tem música Daqui a pouco Tem o game Mas vamos chamar A Vitória Fênix Arrasa O palco é seu Chega a noite Eu penso em você Passa o dia Passa o dia Chega a noite E nada tem sentido Eu penso em você É toda hora E a vida continua assim Passa o dia Eu marquei você Eu marquei você no meu Facebook Como se fosse meu Eu toquei você no meu coração O seu rosto não sai do meu pensamento Eu marquei você no meu coração Eu marquei você no meu Facebook No futuro Não custa nada pensar No que vou dizer Não custa nada pensar No futuro Não custa nada pensar Que um dia eu vou te ter Passa o dia Chega a noite E nada tem sentido Eu penso em você É toda hora E a vida continua assim Eu toquei você no meu coração O seu rosto não sai do meu pensamento Eu marquei você no meu Facebook Como se fosse meu Eu toquei você no meu coração O seu rosto não sai do meu pensamento Eu marquei você no meu Facebook Como se fosse meu 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 Não custa nada pensar No futuro Não custa nada pensar No que vou dizer Não custa nada pensar No futuro Não custa nada pensar Que um dia eu vou te ter Não custa nada pensar No futuro Não custa nada pensar No que vou dizer Não custa nada pensar No futuro Não custa nada pensar Que um dia eu vou te ter Show! Arrasou! Vitória Fênix Que espetáculo, hein? Que linda! Que sucesso, Vitória Fênix Que sucesso total E de que cidade você é mesmo, Vitória? Eu sou de Santa Isabel Pois é, eu também sou de lá Meu Deus, coincidência, né? Que coincidência, não é mesmo? Me diga, quantos anos você tem, menina? Eu tenho 15 15 anos? 15 Nossa Com essa cara de menina, né? Parece que tem 10 Faz um sucesso, exatamente E de onde surgiu essa paixão pela música, Vitória? Do meu pai Do seu pai? Meu pai, ele era puxador de samba Muito bom Ele era ou ainda puxa o samba ainda? Ele puxa Ele puxa o samba Ele puxa ainda Nossa E os shows? Como que faz a agenda de shows? Tem show marcado? Como que tá? Bom, agora eu tô em férias Porque agora chega o período de aula Daí eu tenho que estudar bastante Mas tá muito bem Volta logo, né? É Então tá certo E como que é o telefone? O contato pra show? Meu telefone é 970-61-62-29 Então pode ligar e contratar a Vitória Fênix E aí fazer um sucesso Isso mesmo Tá fazendo muitos shows? Tô fazendo Inclusive No ano passado No dia 3 de dezembro Eu fiz um show lá na minha cidade Com participação do pessoal Que fez Chiquititas Sério? É Amo Chiquititas Então Você vai cantar mais uma música E depois a gente vai pro nosso game Então tá Então Bom Eu vou cantar uma música em coreano Porque eu gosto bastante de cantar em coreano Japonês e inglês Sério? É Mas você tem assim Sua mãe é coreana? Não Seu pai é coreano? Não Com certeza não E de onde vem essa veia assim Coreana, japonesa? Meu irmão Ele procurava jogos no YouTube Aí a gente achou anime Aí eu comecei a gostar de anime Aí a minha mãe Ela achou vídeos de coreanos Daí eu comecei a gostar de coreanos Então vamos lá corear, né? Então vamos lá Então vamos lá Vitória Fênix Vitória Fênix Se inscreva no canal. 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 É que também passei Por esses maus bocados Chorei, sofri, largado E não te esqueci, não, não, não Também passei E te liguei bêbado fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ficando a cobrar Chorando e querendo me amar Chorando e querendo me amar É, o Luciano Moreno aqui no nosso Tchano Show E olha, faz mais uma! Vamos lá! É nóis! Eu te dei do ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há muito tempo eu esperava encontrar Alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia Já fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu for E nessas frases vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer O sentimento muda tudo Muda o mundo Tudo isso é o amor Luciano Moreno A nova voz do Brasil Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há muito tempo Há muito tempo eu esperava encontrar Alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia Fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu for E nessas frases vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer O sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor E nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu for E nessas frases vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer O sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor Cadê o aplauso pro Luciano Moreno? Obrigado Que beleza Luciano, parabéns Eu que te agradeço Muito legal Adorei a tua participação Muito obrigado É uma pena que você esteja aí correndo Tem que ir embora Tem que ir embora Mas você já fica de antemão convidado Opa, obrigado Obrigado Estar conosco Outras vezes Vim trazer esse brilho Essa alegria Aqui no nosso programa O Tchano So Agradece você Estreou conosco Pé quente Pé quente Sempre Vamos ver se Vai deslanchar Aquele abraço Seu contato mais uma vez Para a galera Bom, nosso contato é 97014 7510 97014 7510 Você vai ligar lá Falar com a Cleide Se eu estiver no escritório Comigo mesmo Entendeu? E a gente vai fazer um bom negócio Um puta show na sua cidade Na sua casa de show Onde você quiser que nós vamos fazer Não é canto na esquina No boteco Na praça Na rua Tem isso não Não é canto em todo lugar Gente boa Parabéns Facebook Instagram Facebook Você vai entrar lá Luciano Moreno Pode procurar Se tiver difícil achar Põe lá de Guarulhos Que eu estou em Guarulhos agora Então você vai me achar Só tem eu lá O único cara Luciano Moreno que tem É o Envar Tá legal então E Instagram também Um abraço Primeiro deixa eu dizer um negócio Parabéns pelo programa Obrigado Obrigado pela oportunidade É uma honra imensa Para mim estar aqui Temos que parabenizar A Vic E o Eugênio Sim Parabéns Parabéns Eles que estão empenhados Aí nesse programa Isso Foi A TV Sinec Nossa que graça Obrigado TV Sinec Obrigado por dar espaço A jovem que cantou aqui Maravilhosa Linda Parabéns Nossa senhora Obrigado Fica com Deus Até a próxima Seu bom Deus Amém Você também Fica com Deus Gente um abraço E ficamos mais uma vez Com a Baianinha Lá de Como é que é Nova Espanha Novo Horizonte Novo Horizonte Eu sou baiana É Eu achei que você era meu conterrâneo Mas nós não somos lá de cima É Brincadeira Ficou ali no meio Felchene Um show Que está ali do lado do Adalberto Né Adalberto É um sucesso Beleza né E o pessoal pode votar né Aqui na internet Quem não tiver ainda AdalbertoSuzano AdalbertoSuzano No Facebook Exatamente Já vou Já vou Manda mensagem Fotos Eu já vou Quem pedir amizade Já recebe amizade Na hora Já vai direto Tá aqui ó Facebook já ligado AdalbertoSuzano Tem dois você vai pegar Esse que eu estou de gravatinha Ao lado da câmera né É O outro é particular Aquele que eu estou com a esposa Deixa quieto Senão dá confuso Dona Maria é brava Pois é Adalberto Mas você sabe Que nesse game Nem tudo é bom né E quem errar Sabe o que vai acontecer Pode soltar Eu quero só ver O que esses convidados Vão trotar aqui hoje Hoje vai ser um sucesso Então errou Vai dançar O trá 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 Aqui no nosso programa Eu quero que a Vitória dança Eu estou torcendo Para Cacá e Caju Vamos dançar Então eu não quero Que ela dança não Porque é do meu time né Ela vai dançar Não, ao menos vai ser um sucesso Então vamos lá Para a primeira pergunta de hoje Ah vamos Então vamos lá E com você Vicky Então meninas E o casal ali né Gente responde ou A B ou C Escolhe uma alternativa Escreve aí Mostra para a câmera A primeira pergunta de hoje Qual artista considerado O pai do Axé Letra A Xande Letra B Luiz Calda Letra C Compadre Washington Respondam meninas e meninos Pronto Então pode mostrar Mostrem para a câmera Letra B É isso mesmo Cacau e Caju Não marcou ainda Tem que ser rápido Vamos lá Vamos lá Passando o tempo Se não perde Então pode mostrar Letra C E aí Minha amiga Vicky Valendo 50 pontos E aí Adalberto Quem foi que acertou? Você não me passou a resposta Como é que eu vou saber? E aí Vicky A Vitória Fênix acertou Então 50 pontos Aê Vitória Então vamos lá É a equipe de quem? Da Vicky ou do Eugênio? É a minha né Ah 50 pontinhos então 50 pontos 50 pontos aqui para a Vicky Lembrando mais uma vez gente Adalberto Suzano aqui no Facebook Pode entrar agora Agora mesmo Já vou ser amizade da hora Pediu Levou Tá certo Adalberto Vamos para a segunda pergunta de hoje Quantos são os signos dos zodíacos? Muito fácil Opção A 12 Opção B 24 Opção C 32 Vamos lá meninas e meninos Podem mostrar? E agora? Quero ver quem vai acertar Certa resposta Ponto para os dois times Os dois acertaram Mas a Vitória está na frente 50 pontos Os dois acertaram Adalberto A nossa próxima pergunta Vicky vamos lá A mãe da Vitória está ali Como é o nome dela? Tem um microfone aí? Fala no microfone Errou É isso aí Rose Rose, né? É, mas é conhecida como Rô Rô Então está dando sorte aí para a Vitória Fê Está aqui apoiando essa filha Então vamos para a próxima pergunta de hoje Vamos lá Eu vou fazer agora O domingo espetacular É em qual emissora? Super fácil Letra A Record Letra B SBT Letra C Rede TV E agora? Vamos que vamos Valendo o troféu Chain e o show, hein? Ali o casal já fez E a Vitória Uh, acertou os dois Ponto para os dois, Adalberto De novo Vamos que vamos Agora, a próxima pergunta Não tem alternativa? Essa daqui é muito boa Uma tonelada corresponde a quantos quilos? Vamos lá Valendo 100 pontos? Estou saindo para a Vitória ali, hein? A Vitória é a mãe dela, a rua Mil quilos Pode mostrar Certa resposta Todos os dois acertaram Ponto para os dois times Gente Quem vai levar o troféu? Acho que vai ter uma briga aí, viu? Claro que é o meu time, né? É o meu time Está na frente É o meu É o meu Deu certeza Vamos lá Agora é eu, né? Gente Quantos anos tem a nossa cidade maravilhosa, São Paulo? Letra A 500 anos Letra B 400 anos E a letra C 461 anos E agora? Vamos que vamos Tempo está rolando Está passando Gente, vocês não podem errar essa pergunta Quero ver quem vai dançar o Trá, trá, trá E aí, Vicky? Letra C Certo a resposta E eu quero aproveitar para falar você aqui Entrar ao vivo com a gente no Facebook do Adalberto Suzano E a próxima pergunta é a seguinte Presta atenção O que significa a expressão botar a boca no trombone? Opção A, falar em voz alta Opção B, fazer silêncio Ou opção C, dizer a família Vamos lá A vitória é rápida Ponto para os dois times Ela é rápida Olha lá Valendo 100 pontos Adalberto Suzano Exatamente 100? Esse negócio 100, 100? Acho que eu estou na frente, hein? E aí, Adalberto? Quem está ganhando? Fala aí para a gente Não pode? Não pode? Troféu TN Show aqui esperando Olha aí o troféu chegando Mas eu acho que tem alguém na frente Alguém ficou 50 pontos atrás Pois é Mas então segura aí que a próxima pergunta é com você Então vamos lá Então vamos que vamos, hein? Qual é o nome da apresentadora que... Não, gente, desculpa, desculpa Eu pulei uma aqui Qual é o nome do programa da apresentadora Ana Maria Braga? Letra A Todo seu Letra B Mais você Letra C Para você Letra B Certa a resposta Os dois acertaram Está muito fácil Muito fácil Mas então vamos começar aqui Cinquentinha? Cinquentinha Agora eu quero ver Só quem conhece vai saber Que cor predominante da bandeira da Austrália é essa daqui Papai, vamos fazer silêncio Opção A Não sei Azul Opção B Vermelha Opção C Laranja E aí? Eu quero falar Cacau e Caju Tem que responder na hora que elas terminarem Então não pode demorar Senão vocês perdem pontos Fala se é a letra A, B ou C Ela quer saber a pergunta Só vamos organizar Só vamos levantar o quadro quando os dois tiverem respondido Exatamente Podendo levantar agora o quadro, os dois respondendo Então certa resposta para os dois times Certo De novo, mais cinquenta Mais cinquenta Cinquenta por cada Cinquenta por cada Gente, essa daqui eu vou te falar Todo mundo Eu não sei Mas eu acho que todo mundo vai acertar Quantas copas do mundo o Brasil ganhou? Meu Deus Letra A Três Letra B Cinco E letra C Seis E agora? Faz tanto tempo que não ganha Que a gente já está esperando Exatamente Por isso que eu fiz uma ironia aqui Acho que todo mundo sabe Mas eu não sei não Podem virar Mostra para a câmera, por favor Acertaram Cinco vezes o Brasil foi campeão mundial Agora Quantos pontos está valendo? Cinquenta pontos Cinquenta pontos Agora eu quero saber Que nome são dados aos animais que não possuem coluna vertebral? Opção A, vertebrados Opção B, invertebrados Opção C, avertebrados Vocês podem levantar a lousa para a gente Ai meu Deus Prontinho, pode mostrar lá para a câmera Letra B E aí, Eugênio? Certa a resposta Valendo cem pontos Gente, eu estou achando que está muito fácil Ainda a próxima vez vamos Próxima pergunta Vicky, vamos direto Todos fazem uma pergunta Qual animal que come com o rabo? Não sei O elefante Não Vamos lá Todos Nenhum deles tira o rabo para comer Oh meu Deus Vamos embora Vicky, vamos direto com o Vime Qual o valor do salário mínimo? Qual o valor do salário mínimo? Essa eu acho que todo mundo sabe, não? É tão pequeno Letra A Letra A 580 reais Letra B 720 reais Letra C 880 reais Qual é a letra? Vamos lá Só a vitória acertou Com a mãe dela Vitória Eu estou achando São meu time 50 pontos Está valendo Vamos lá para a próxima pergunta Sem rodinhos 100 pontinhos na frente, hein, Vicky? Vamos lá, sem rodinhos Como chamamos animais que possuem Que tem rabo curto? Essa é muito fácil Opção A Pitoco Opção B Pichochó Opção C Periquito Eu não sei Repita a pergunta Ele não deixou eu olhar A pauta dele Pergunta Como chamamos Os animais que tem rabo curto? Opção A Pitoco Opção B Pichochó Opção C Periquito E aí, e aí Quem sabe? Já responderam? A vitória é rápida com a mãe dela ali, ó Olha lá o casal também Para os dois times Valendo 100 pontos A do Alberto Suzana é com você 100 pontos? Porque a sua vale 100 E a minha vale 50 Não estou entendendo isso aí 100 pontos Quem acertou os dois? Dois acertaram? Dois acertaram Nossa, o pessoal está muito inteligente Ou as perguntas foram muito fracas? Eu estou achando que estão um pouco fracas Porque estreia Aqui é uma matinha O pessoal vai levar aí um troféuzinho É, dando sopinha para todo mundo Mas vamos lá Vamos lá, mais cinquentinha por cada É Agora Acho que essa todo mundo sabe Também Quantos anos A apresentadora Xuxa tem hoje? Foi a grande rainha dos baixinhos Foi minha rainha Hoje não é mais Mas já foi Será que alguém sabe? Será que alguém sabe? Tem alternativa? Tem alternativa? Não tem alternativa? Tem? Tem 48, 52 e 60 Letra A, 48 Letra B, 52 E letra C, 60 60 aonde? Anos 60 anos Vamos embora Continua aqui Vamos focar no game E aí A resposta Vamos lá B B Acertaram Olha lá A mãe da Vitória sabe tudo ali, hein? Eu vou ganhar hoje, hein? Não adianta ficar com cara feia Eu vou ganhar Eu ganho Eu ganho Então agora Vamos parar Porque agora vamos falar o seguinte Qual desses animais Não possuem dentes? Ah, agora eu quero ver Opção A Quati Opção B Tamanduá Opção C Servo Agora Agora eu quero ver Agora eu não sei Aí é que a porca Eu vou levar Agora Já responderam, gente? Tem que ser rápido aqui Porque o programa é ao vivo, tá? Pode mostrar? Letra C e a outra Ponto pra Vitória Fênix Tamanduá O meu time vai estar saindo na frente É a equipe da Vick de novo É, quantos pontos? Valendo 100 pontos Agora é 100 pontos 100 pontos 100 pontos E daqui a pouquinho Tenho de cara com as estrelas Não é mesmo, Vick? Vamos embora Ô, Vick Pode dizer pro Eugênio Não vejo ninguém na minha frente Então, pra próxima pergunta A simulação na Record É apresentado por qual apresentador No Cidade Alerta? Letra A Ana Hickman Letra B Marcelo Rezende E letra C César Filho Essa é fácil Fácil, fácil, fácil Acertaram Marcelo Rezende Quantos pontos? 100 pontos, é? 100 Agora, a pergunta ficou um pouco mais séria Quantos ossos tem o corpo humano? Opção A 203 Opção B 206 Opção C 209 Consulta o Google Vale consultar o Google? Vamos lá, programa ao vivo Letra C Olha só Eu não sei Olha, eu tô achando que a Vitória pegou minha fichinha lá nos bastidores Certa a resposta Não, ela é inteligente Eu acho que eu tenho mais que eu sei Que eu tenho que cortar alguns no meio Então vamos lá, vamos focar, vamos direto Próxima pergunta Vicky Então vamos lá, mais 100 pontos cada um? Pra Vitória 100 100 pra Vitória Isso Gente Já não vejo ninguém à minha frente, né Vicky? Cristiano Araújo morreu com quantos anos? Hoje teve aqui uma homenagem pra ele, né? Isso Letra A, 29 anos Letra B, 30 anos E letra C, 27 anos Essa é super fácil Muito fácil, né? E hoje o programa tá ao vivo pra todo o Brasil Pra todo o Brasil Exatamente Você pode entrar lá no nosso Instagram, no nosso Twitter E também no Facebook Adalberto Suzano tá ali com o Facebook aberto Tem alguém aí já, Adalberto, com a gente? Alguém já mandou um recadinho aí? Tem bastante gente aqui no Facebook Mas por um problema de ótica Ah, ele não Eu não vou poder dizer Eu não tô enxergando Tem que trocar o óculos Mas aqui você sabe Tá brincando, olha, tá bombando o Facebook Tá bombando, né? Bastante gente elogiando aqui O Channel Show Obrigado Beijo pra todo mundo Olha, mandar um abraço muito especial Pra Regiane Lopes A Sarah Haslam A Marlete Casenonte E também, deixa eu ver Isa Fransman lá de Santa Catarina Isa, um beijo pra você Ela falou que ia assistir a gente Então, a resposta Vamos lá E aí, Eugênio? É contigo, a resposta é sua A pergunta é sua Letra B Erraram ambos Não, letra A mesmo Você escreveu? Isso aí 29 anos Acertaram Quantos pontinhos? Quantos pontinhos? 100 pontos Agora tá só com 100 Então vamos pra última pergunta de hoje Pra encerrar o game A última pergunta é muito fácil Qual dessas aves é o mais veloz? Opção A Beija-flor Opção B Gavião-pelegrino Opção C Avestruz Vamos lá Valendo o troféu Channel Show Eu acho que é o papalégua E também o trá-trá-trá Vambora E aí, letra A Então, nessa daqui Ninguém marca ponto É o Gavião-pelegrino, gente O Beija-flor Caralho Finalmente Adalberto Suzano Faz aí pra gente a contagem Faz aí pra contagem 100, 200, 350 Vamos que vamos 400, 500 Olha, ele é bom de compra 600, 700, 800, 900 1.100 pontos Contra o Eugênio 850 Ih, ganhei Uhul Então agora Cadê o aplauso aí pra Vicky? Pois é Vicky, você não vai entregar o troféu? Eu vou entregar Vem cá, Vitória Ou eu vou aí A Vitória Vem pra cá, Vitória Então, os dois, né, Eugênio Pra ela e pra mãe dela Isso, é, os dois Enquanto isso A mãe dela participou Vai dançar o trá-trá-trá E a gente faz um rápido intervalo É isso mesmo? Então, Cacau e Caju Dança pra gente E a gente vai fazer o intervalo E a gente volta já já Exatamente Já que eles dançaram Nas perguntas Agora eles vão dançar Ao vivo Então, pode vir pra cá Cacau e Caju Cacau e Caju Arrasa As que comandam Vou no trá-trá-trá E acelera Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Ai, as que comandam Vou no trá-tra-tra-tra Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra As que comandam Vou no trá-tra-tra Oh, oh, oh Dá só um pra mim Ave, a doura do comando Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pega a metralhadora Trá, 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 trá A vingadora vai nutrar Microfones, lê só Você nunca viu nada igual Primeiro lugar em audiência A emissora que compazia 24 horas ao seu lado Brasil Junte-se a nós da TV Sinec E comemore o grande sucesso da TV Web A emissora que comp�a A TV Sinec abre espaço para novos programas, então se você tem interesse em apresentar o seu próprio programa de televisão, basta mandar um e-mail com a sua proposta para tvsinec.com.br Primeiro lugar em audiência Atenção! Você gostaria de apresentar um programa na TV ou rádio neste canal? A TV Sinec, Centro Integrado Nacional Espaço Cultural, está abrindo vagas para novos programas. Encaminhe sua proposta para a nossa produção, tvsinec.com.br A TV Sinec está crescendo cada vez mais E nós da TV Sinec agradecemos o seu carinho e a grande audiência O mundo que você gosta Tá legal Todo mundo ligado Pois é gente, o programa de New Show Que sucesso de estreia Exatamente, gente, fica ligadinho aqui Todas as quintas-feiras Às 21h Até às 10h30, uma hora e meia de programa Cheio de atrações Hoje só foi um pouquinho, tem muitos quadros E Adalberto, manda seu recadinho aí, tem um pessoal pedindo Um recadinho muito especial, olha, eu tô vendo aqui Pessoal do Facebook A Beth Lima Correia Um beijo Ela que é artista também, é cantora, né? A Beth Lima Correia, lá da Amaral TV Tá assistindo o programa desde o começo Um beijo, Maia Um abraço também pro Adalto Francisco, lá da Rádio Apolo Nossos colegas assistindo o programa O Edson Xavier, o nosso ligeirinho do rádio Também Mano 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 Um beijo, Mano Novo Adalto Francisco Conceição Aparecida Mendes Ela tá assistindo o nosso programa Lá na Bahia Um beijo pra minha querida Bahia Um grande beijo pra toda a Bahia Tá lá em Ferraz de Vasconcelos Um beijo E o nosso amigo Anael Lopes Também da Rádio Apolo Que tá assistindo o programa Na cidade de Jundiaí É isso aí Tá todo mundo abraçado Tem muito mais aqui não dá pra gente Pois é Então um beijo Um grande abraço a todos os nossos Telespectadores Exatamente E gente, curta a nossa página no Facebook No Instagram, no Twitter Deixa um recado Mais tarde a gente vai estar num chat Com todos vocês, não é mesmo, Vicky? Respondendo toda a pergunta E agora, Vitória Fênix vai vir contar um pouquinho Pra gente de um canal que ela tem, Vicky É um sucesso Conta pra gente desse canal Venha, Vitória Chega mais Ela é linda, maravilhosa Cheguei E essa roupa aqui A mãe dela falou que Ela que faz, né? Que cria seus figurinos, né? É verdade Nossa, gente Que espetáculo Chega mais pra cá um pouquinho Linda, maravilhosa Olha, tá quase da minha altura Que coisa Então, Vitória Conta pra gente desse canal Como que é esse canal? Como que funciona tudo isso? Bom, o meu canal O nome dele é Vitória Fênix Channel É um canal onde eu posto Nas segundas e nas quintas-feiras Vídeos ensinando de tutorial de maquiagem Inclusive, hoje eu postei O meu primeiro dia de aula Que foi na segunda-feira E eu faço vários vídeos de brincadeiras também Dando dicas e muito mais E tem bastante seguidor lá O pessoal se inscrito Tá tudo certo Tem até bastante Mas eu comecei agora Então não tem muitos Mas já tem bastante Mas vai bombar Vai bombar, pode ter certeza É um sucesso E esse é o sucesso E esse é o sucesso do Channel Show Eu quero agradecer a todos vocês A todos os nossos convidados aqui presentes E a semana que vem Tem mais Channel Show Então, gente, tchau Até a semana que vem Até a semana que vem É com você, Vitória Fênix Todas as quinta-feiras Às 21h Até as 10h30 Uma hora e meia de programa Vitória Fênix Um beijo E encerra a nossa programação Vamos lá Grande abraço a todos O nosso carinho pra vocês Desculpa, eu atropelei a menina Ah, meu Deus Beijo pra vocês Boa sorte E até semana que vem Tchau, gente Vou sair, me divertir Vou pular, estrelas é Aproveitar a minha vida Ser feliz, soltar a voz Vou sair, me divertir Vou pular, estrelas é Aproveitar a minha vida Ser feliz, soltar a voz Aproveitar a minha vida Ser feliz, soltar a voz Alegria e doel Aventura e doel Galera e doel Novi daça e doel Alegria e doel Aventura e doel Galera e doel Novi daça e doel Vou sair, me divertir Vou pular, estrelas é Aproveitar a minha vida Ser feliz, soltar a voz Aproveitar a minha vida Aproveitar a minha vida Aproveitar a minha vida Ser feliz, soltar a voz Alegria e doel Aventura e doel Aventura e doel Galera e doel Novi daça e doel Alegria e doel Aventura e doel Galera e doel Galera e doel Novi daça e doel Aventura e doel